O que é meu filho, mãe? Quem é meu filho? Jesus! Jesus está descendo? Está! Aonde meu filho? Ali, ali, está vendo? Ali! O que é que meu filho está vendo? Eu estou vendo Jesus! Ele vai vir me buscar! Oh, meu filho é? Oh, meu filho! Ele está ali, ó! Ali, está vendo? Entre os prédios, ali, o telhado! Ali, a senhora vira um pouquinho e vai ter ele lá, ó! É, meu filho! Ele está descendo, você não está vendo? Aonde, meu filho? Ali, ó! O que é que meu filho está vendo? Eu estou vendo ele descendo! Oh, meu filho! Ele está vendo, mãe! Oh, meu filho! Ele está vendo! É! Fala, fala aqui para Jesus! Fala! Meu filho está sentindo a presença de Deus, né? Eu estou, mãe! Ele está voltando! Oh, meu filho! Ele ali, ele está descendo! Oh, meu filho! Ele está descendo! Vem cá, vem! Ele está descendo, né? Ele está descendo! Oh, meu filho! Já foi duas vezes que meu filho viu, né? Chora não, meu filho! Mas eu quero que ele venha me buscar! Ele está descendo! Oh, meu filho! Chora não, meu amor! Tá? Ali! Ele está descendo! Tchau, tchau